Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooper Estou aqui em Campina Grande, na Paraíba Quero agradecer meus patrocinadores aí Que é Max Tacos, Biscoito de Papaguara e Bola Búfalo E eu quero fazer um vídeo diferente e levar pra vocês Estou aqui no meu camarote Onde na parte de baixo tem as mesas padrão regra brasileira E do outro lado as mesinhas pra jogar para o ímpar E também três bolinhas Então eu vou dar uma passeada pelo salão E quero levar esse conteúdo pra vocês a partir de agora É isso aí pessoal, então aqui em um dos camarotes Nós temos um pessoal aqui jogando um baralhinho Não sei se é cacheta ou o que é, mas estão se divertindo aqui Do outro lado estão fazendo selfie lá com uma bebidinha Então aqui estão os camarotes onde as pessoas ficam E cada camarote tem uma foto que é de uma pessoa Funciona assim, eles estão jogando aí Mas o hospital do Dudu de Monteiro, enfim Não vou mostrar todo mundo, mas são vários camarotes E aqui estão as mesas do padrão da regra brasileira Agora eu vou lá na parte de baixo onde está acontecendo as jogatinas Aqui nós temos a mesa organizadora onde está sendo feitas as chaves, né? Já foi feito o sorteio aqui O Zezinho fica chamando os jogos Como é que está a programação? Tudo melhor, Zezinho? Graças a Deus, tudo caminhando, beleza Então treinamento Tinha depressão que terminava amanhã, duas horas da manhã Mas a gente não se recebeu antes da rota não Isso aí Deu quantas pessoas na regra brasileira? Na regra brasileira Estavam inscritos 95 Mas eu tive um déficit de 19 Que se compromete, mas não vem Então ficou? Aí deixou na mão 76 76 jogadores Isso aí Vamos continuar aí Então esse espaço eu já mostrei E aqui estão os camarotes E os jogadores de mesinha Que estão considerados sacos fortes Ali nós temos duas alas de mesinha E eu vou mostrando para vocês O que é O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso aí? Olha o pintinho Olha o pintinho Deixa eu por aí um pouquinho Bem rapidinho Aí pessoal E aqui temos o famoso pintinho Que é um dos jogadores Taco forte Que joga apostado E veio para jogar Como é que está a pintinho aí A jogatina? Uma batalha Tá feia Tá feia a boca Ele está dizendo que está perdendo Mas pelo que eu sei Você não dormiu ainda Dois dias Quantos dias sem dormir? Dois dias Dois dias Está se alimentando Jantando Almoçando Tem uma comidinha mais linda Isso aí Mas ficar dois dias sem dormir Você ainda consegue segurar o taco na mão Ou caiu a tua técnica? Cai a técnica E eu já estou procurando um Para o outro Isso mesmo E vem de noite Que o jogo vai ser É segunda-feira Mas então é o seguinte Perdeu Mas você tem chance de recuperar E grandes jogos vão acontecer de noite Um abraço para todo mundo Isso aí pessoal Vai descansar Então pessoal Continuando Muitas pessoas Vêm com os tacos Para vender Então tem mais de 10 pessoas Vendendo tacos Aqui nós temos uma A gente vai entrando E eu vou mostrando Como é que está Aqui pelo jeito É um jogo de 3 de bolinha E quanto é jogo? De 25 Um jogo de 25 mil aqui Aqui é a mesa Que vai ser disputado Os desafios Então Deixa a cercada aqui Para os E as outras mesas É para o torneio Então Existe uma mesa Oficial aqui Que são para os desafios Mas a jogatina mesmo Está do outro lado E o que eu quero levar vocês lá A partir de agora Tudo é a partir de agora Aqui pessoal Então estão Os camarotes Como eu falei Dos tacos fortes Cada um tem a sua foto Onde eles podem convidar Quem quiser Para ir com o seu camarote Agora pessoal Eu vou chegar aqui A uma parte Onde está tendo uma jogatina Mais gente aqui Vendendo material E são clientes Que não é o Snooper Né? Como é que vai? Vendendo bem? Bem, bem, bem Você disse que sempre compra lá E sempre chega certinho Nessa casa Sim, sempre cheguei E como é que estão as vendas Aí hoje? Tem outra Fala o seu nome E a sua cidade Meu nome é Jota Castro Sou de uma pessoa Também na Noel E é cliente seccional Sou fã do jogo dele É isso aí Boas vendas aí Vamos que vamos E aqui pessoal Ali nós temos o Coelho E o Vá Também com os seus produtos Estamos fazendo um vídeo Com ele Mostrando a vida O dia a dia Do Stato Fortes Porque muitas pessoas Estão vendo ele jogando Ai ganhou, perdeu Mas ele é um batalhador Está com sua esposa Aqui com seus dois filhos E como é que estão as vendas aí Está caminhando bem Graças a Deus Ele pega a estrutura Do evento aí E também dá uns parabéns O Pernambuco Mas o Lima Fazer um evento Dentro da estrutura Não é fácil não E estamos juntos Na caminhada Estamos batalhando Daqui a pouco Jogar Isso aí Tentar ganhar sempre Jogou ontem? Perdeu? Ganhou? Joguei, ganhei Então já estou na frente Mas se você perder Você conta para nós amanhã Conta também Tem que contar Ajudando Já derrota Mas como é que está aí Os pacos Está vendendo bem Valeu Aí pessoal Quero mostrar aqui também O Jairo Que também é cliente Não é Jairo Como é que vai? Boa tarde Estamos fazendo um vídeo Mostrando o dia a dia Das pessoas E você com seu material Trocando solo Trocando dirola Sim E também Muito apaixonado Pela siluta Também Gosto muito Quantos anos você tem? Fala para o pessoal aí Tenho 52 anos Gosto muito Da brinquete do siluta Estou aí Vim ver Arrumar o taco Da galera Vender E estamos aí Vou comprar o material No nome de Noel Isso aí Boas vendas aí Fala a tua cidade também Que você não falou Trisópolis Bahia Isso aí Pessoal agora sim Eu vou entrar aqui Não vou poder falar muito alto Vou ter que me manter Mas não é só o jogo de siluta Que tem aqui São vários jogos Bagatela Jogo de Que tem os times de futebol Mas as pessoas Que estão aqui Batalhando Quer dizer Joga quem quer Todas as pessoas Gostam de vários tipos De jogos Vamos entrar aqui E vamos mostrando Para vocês o dia a dia Para que você tenha A noção de como é A vida dos jogadores Olha ali É um jogo apostado Vai começar agora E as pessoas Estão fechando as apostas Então um fala Que vai ser No outro Cinquenta E assim vai Vale cinquenta Que não mata essa bola Ou então No jantar Mas é assim Que acontece O cara Com uma Caçapou Agora junta o dinheiro E vão arrumando tudo E aqui dá para você Já enxergar Outra ala Que a gente acabou De passar Que são as mesinhas E lá em cima Que tem as mesonas Então um ambiente Muito grande Nós estamos No espaço Aqui em Campina Grande Aqui já tem um jogo Aqui é um jogo apostado Que eu nem sei o nome Mas várias pessoas Aí praticando E eles gostam Bastante gente Apostando Qual é o nome desse jogo? Jogo do Ninho Jogo do Ninho? E é trezentos a dez Trezentos a dez? A dez O que tem que acontecer Tem que tirar a última Tanto perde Isso eu boto Para qualquer pessoa Do Brasil Beleza Só brincar lá Qualquer pessoa Tira um e tira três Não De cada carreira Você vai tirar o que quiser Você não pode mexer Em duas carreiras de uma vez Eu vou deixar ele tirar E aí não pode deixar ele tirar também Aí Perdeu Não é não O rapaz abandonou Eu vou armar do começo Para você ver Aqui perdeu Por que ele perdeu? Se ele tiver Aqui as duas carreiras É Ele vai ficar uma As carreiras é assim Se ele tirar uma Eu tiro duas Que vai na última perna Por isso que ele abandonou É isso aí Como é o nome do jogo? Jogo do Ninho Jogo do Ninho É isso aí Vamos mostrar um pouquinho Mais Aqui nós já temos Um outro tipo de jogo E as pessoas Cada um aposta Num lugar ali Como é que é o nome Desse jogo? A gente chama Bozó No Nordeste Mas a gente chama de dados Caipira Caipira Bozó Isso Esse bozó É interessante Cada um aposta Numa coisa Como é que ele faz Para ganhar? De 1 a 6 E jogou 1 O número Quem jogou 1 3 ou 4 Não ganhou 1 Agora Eu quero dizer Que se você resolver Sair daqui E jogar tudo pro ar Alguém pode falar lá Que você deu o Bozó Aqui Não? E fica difícil É isso aí É uma brincadeira A parte Eu acho que as ideias Aqui Aqui é um outro jogo Que o rapaz Foi almoçar e está descansando E ali eu fiz só o jogo Que ele megui Está aqui o Igor Está aqui o Igor Olha lá A paca do ombro Mostra só como é que é aí O Igor é flamenguista Simula que é 50 Simulou que é 50 O Igor colocou 50 aqui Está lá Saiu o Flamengo Ganhei Ganhou 50 Se sair 2 Flamengo Ele bota 2 Flamengo Se sair 2 Flamengo O jogo é bom Igor O jogo é bom Olha lá Igor fica aqui jogando Que a tua sorte O copinho também Do Flamengo Vamos jogar um Flamengo Mas é assim As pessoas vão jogando Vão comendo Vão bebendo Vão jogando no chão Porque realmente Na correria Às vezes não tem um lixo perto Mas é mais fácil Olha lá Aqui Aqui também tem um jogo Acostado do Nourinho Olha Fortaleza Onde muitas pessoas Estão com o Flamengo Olha aí Aqui nós temos várias pessoas Assistindo esse jogo Porque o Nourinho É um dos tacos fortes E aqui a esposa dele Sempre transmitindo E levando o melhor conteúdo Como é que está o evento aí? Está ótimo Tudo bom? Estava sentindo o sofá Chegou agora? Chegamos já Ah, terça-feira Mas Tinha nevista Que ideia Nós estamos só trabalhando Fazendo esses vídeos Como é que está o Nourinho? Bem treinado? Está ótimo Está treinando bastante Está indo bem Ganhou o torneio de bolinho Da sexta-feira Da quinta-feira Perdão Está saindo bem Agora nós estamos desabotando E agora você está transmitindo Quantas pessoas aí na live? Mede umas 400 pessoas A internet acabou de cair Aí está chegando aos pontos Mas estava com 400 pessoas aí Gostaria que você falasse Como foi que você conheceu o Nourinho Daquele dia que você falou pra mim Foi dia que nós Estavamos jantando lá todo mundo E você disse que o teu pai Faleu Nourinho vai vir aqui hoje Você nem sabia quem que era? É Na verdade Meu pai é muito fã da Sinoplinha Sempre foi E aí ele já tinha marcado vários encontros Pra encontrar o Nourinho Era fã demais Até hoje É fã número um do Nourinho E você nem sabia quem ele era E nem sabia quem era Quando você viu o rapaz? Primeiro que foi no coraçãozinho Minha amiga deu aquela Aquela bracinha ali Ah, meu pai se encheu Aí eu falei Não, não Acabou acontecendo Fomos nos conhecendo melhor E hoje estamos aí Com quase Mais de três anos Seu pai continua fã do Nourinho? Continua fã do Nourinho A família toda Antes era só o pai Agora é mãe É tio É todo mundo É isso aí Parabéns pelo seu trabalho A gente sabe que O seu canal aí Só tá crescendo Deixa aí A gente vai deixar também Nas redes Mas peço o pessoal Se inscrever no seu canal Galera se inscreva lá no Eliano Sopral Sinuca Tanto no Instagram Quanto no Youtube Estamos levando aí os melhores jogos Estamos aqui diretamente com a Pina Grande Mas estamos aí em todos os jogos do Brasil Já fizemos uma visita lá Do nosso amigo Noel E se Deus me der esse ano Tem muitos eventos aí Então assim Não é nada Isso aí Parabéns É um prazer Valeu Vamos mostrar ali Agora a barca Vamos tirar uma foto aqui rapidinho Rapidinho Pessoal eu vou mostrar pra vocês Que é um jogo muito conhecido É a pessoa joga bola branca E tem que parar num número Tem que parar num número maior Ganha Joga com o taco e a bola Aqui todo mundo Nós estamos só finalizando um vídeo aí moçada Quem vai jogar? Olha lá É só um Quem parar num número maior que ganha lá Parou no 10 E o outro parou no 11 E assim vai Cada um aposta num número maior É igual para o ímpar mais ou menos E pessoal eu queria mostrar pra vocês Pro lado de cá agora As pessoas aqui vendendo frisito Aqui o gladiador também Que o seu filho né gladiador É isso aí Estamos fazendo um vídeo aí Você também com seus dois filhos Sua esposa aqui Como é que é viajar Deixar os outros filhos em casa Mas você está trabalhando e batalhando É isso aí A gente sempre pega a estrada Na luta né Sempre viaja com as crianças Tem vezes que viajo só eu Estamos aí na luta Grande evento aí A Copina Grande É isso aí Parabéns e sucesso aí no evento Grande evento aí A Copina Grande E boa sorte pra todos aí Deixe o seu Instagram E o seu canal no YouTube Também para as pessoas te seguirem João Paulo O gladiador Instagram O gladiador da Siluca No YouTube É isso aí Valeu E aqui pessoal É onde as pessoas estão almoçando Para a gente finalizar Aqui tem o barco Você pode pegar água Você pode pegar água Pode pegar vidro Aqui tem o barco O pessoal está almoçando Uma comida maravilhosa Eu almocei aqui O Vinícius almoçou ali Nós podemos até mostrar o prato Desse amigo Feijão, arroz Como é que está o almoço? Feijado É uma delícia Pegou o macarrãozinho também ou não? A farofinha não pode faltar Já comeu o baião? Já comeu o cuscuz? Você é da onde? Recife Recife Quer subir? Mostrar de cima Até encerrar lá de cima Ali de cima nós podemos também mostrar para vocês O que é o espaço dos camarotes Onde eu vou mostrar o ambiente amplo Para a gente finalizar esse vídeo Então é isso aí pessoal Agora estamos aqui nos camarotes E agora ainda é cedo Então tem pouca gente Porque os jogos apostados Acontecem no período da noite Mas estão aqui as pessoas Que eu mostrei almoçando Não sei se alguém conseguiu chegar mais Mostrar ali E também ali os jogos Estão no mesmo nível suficiente Enfim E aqui estão as duas horas Como eu mostrei O mesão Lá o palco A estrutura ali Onde a gente vai entrar Com luzes E uma música Então é isso aí pessoal Hoje Nossa ideia É levar um vídeo para vocês Mostrando como é a vida Dos jogadores Para você ver Que na mesinha Também não é fácil Como em qualquer trabalho As pessoas viajam com a família E é o que você acabou de ver aí Beleza? Um forte abraço a todos vocês Mais uma vez Quero pedir para que você se inscreva no canal Se você não é inscrito Também ative aí o sininho Para receber notificações de novos vídeos Mais uma vez eu agradeço aí O Maxi Tacos Biscoito de Papaguara E Bola Pupo Que vem me apoiando Ao longo de 2022 E a você Que é inscrito aí no canal Que faz parte da nossa história Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu vou descer lá Porque estão me chamando Para o meu próximo jogo Tchau 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 É como eu falei Nada é fácil E a questão Não é de agradar a todos E sim A cada evento Trazer uma melhor estrutura E um melhor planejamento Hoje é domingo Essa semana De domingo para cá Quantas horas você dormiu? Rapaz Não, ele vai pedir menino Falou que é 30% Não, só 20% Só 20% Valeu, Fernando Miquinho Um abraço Tchau, tchau Tchau